Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com o T-Sins 4 e hoje nós vamos fazer a transformação do Gustavo que foi o primeiro beijo da Emma de Not So Berry, então deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais e ontem tivemos a transformação da mãe dele que é a Dulce, se vocês não assistiram, assistam, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, então vamos começar, só que dessa vez vamos começar pelo certo, pelo disfarce então ele disfarçado fica desse jeito, vou tirar o cabelo, a sobrancelha nós vamos mudar, só que antes eu já vou colocar uma skin tá, vamos para a skin e ele é, ele é mestiço né, não sei, o olho dele é diferente, é puxado, só que é mais reto vamos ver uma skin aqui que combine, vamos lá, que deixa o olho mais puxadinho ainda acho que essa, acho que essa, ou essa, essa, talvez, temos uma aqui, tem essa aqui também, olha deixa eu ver qual mais, essa aqui nem tanto né, acho que só hein, é, eu acho que só deixa eu ver se alguma aqui deixa, não tira tanto o formato do olho né, não dá a bolsinha, ó, esse daqui mais ou menos né não tirou tanto não o formato do olho, até que ficou legal essa skin nele, essa ficou melhor ainda então vamos deixar essa e vamos trocar essa sobrancelha que tá muito grande, sei lá deixa eu colocar essa aqui, essa, essa, acho que essa tá ideal, agora vamos pro cabelo, o cabelo dele é ruivo né por isso que a mãe dele tinha o cabelo ruivo, porque ela também tinha, ela tava com aquelas tranças né e tava ruivo o cabelo dela, por isso que ele é, e o pai dele não existe mais tá gente eu não sei se ele era ruivo, eu não lembro, tá, agora eu vou escolher o cabelo com calma tá e aí eu mostro qual foi o escolhido pra vocês gente, cabelo escolhido, vou deixar esse que eu gostei bastante vamos colocar aquele brinco que eu sempre coloco e deixo na cor marrom porque eu acho ele incrível, fica muito legal agora vamos para o blush, vou colocar um blush levezinho aqui deixa eu ver talvez esse mesmo assim ó, tá vendo, bem clarinho na boca também vamos colocar uma cor só pra dar um formato deixa eu ver assim é dá uma corzinha, mas não fica tão forte assim o olho dele é castanho escuro né então vamos colocar só que eu não sei se eu coloco desse olho aqui nossa, é bem escuro né assim ou assim eu acho que é assim né nossa, ele tá ficando muito lindo gente que isso a Emma vai gamar se ela já curtiu ele ETzão imagina assim disfarçado meu Deus meu Deus agora vamos pra roupa né roupa casual eu não sei se eu deixo primeiro camiseta olha essa camiseta já combinou com ele gente como pode ele é muito lindo muito lindo igual a mãe a mãe é linda também não sei se eu deixo preta ou amarela acho que eu vou deixar amarela combinou com ele e vamos pra calça deixa eu ver aqui eu gosto muito dessa calça aqui então vamos colocar ela vamos colocar um relógio aqui e eu acho que eu vou colocar uma pulseira também no outro braço é e agora vamos pro sapato deixa eu ver tem esse é o star né tem marrom assim tem preto tem sujo tem vermelho eu não sei acho que eu vou deixar o primeiro mesmo que é verde vamos pro formal eu já gostei dessa camisa então a gente vai deixar só vamos colocar uma calça tá quero uma calça jeans é pode ser essa o sapato também eu vou manter é e agora eu vou deixar tudo pronto a parte do rosto tá vou acrescentar também o brinco novamente vou tirar o formal pra aparecer todas as opções né então gente já deixei tudo pronto agora vamos pro atlético que eu coloquei boné nele e ele ficou incrível de boné gente nossa tô achando demais ele podia até ficar com essa mesmo né mudando a cor não sei talvez essa será que fica legal? vamos colocar uma bermuda aqui preta é não sei dizer acho que ficou legal sim vamos colocar o tênis pode ser esse mesmo e o relógio eu acho que ficou legal sim agora vamos no pijama ficou diferente né eu vou deixar essa mesma calça porque eu gostei muito dela só que eu queria cinza é essa daqui é cinza deixa eu ver com preto acho que cinza né é melhor vamos colocar uma meia e eu não sei se eu deixo ele com essa camiseta mesmo ah eu acho que eu vou deixar assim gente ele tá vendo com roupas também prontas praticamente que eu tô gostando aí aqui na parte da festa tirando essa né olha como ela é cheia de estampa meu Deus vamos tirar tudo aqui só porque eu elogiei não pode elogiar gente não pode deixa eu ver olha essa daqui pra gente colocar no frio talvez né vamos ver porque eu sempre encontro mais bonitas ainda olha essa blusa acho ela muito linda não sei se eu deixo na parte de festa tem essa aqui também eu acho legal esses como que eu posso dizer esse aqui é muletom né é esse daqui eu acho já é lãzinha tá vendo e esse daqui eu não sei é tecido eu acho que eu vou deixar essa até o presente momento tá pretendo colocar uma calça com rasgo pode ser essa faz tempo que eu não uso ou uma que tem o joelho rasgado deixa eu ver essa aqui aí vamos pro sapato podia ser um coturno né tem esse aqui também esse aqui é um coturno só que ele tá muito brilhoso queria ser em brilho tipo esse só que ele tem o xadrez na parte de trás né aí dá uma estragada não sei eu vou tirar a opção de festa pra aparecer mais né mais sapatos não são todos aqui que me agradam ah tem esse aqui preto vou trocar de novo a blusa só pra ver tá eu acho que essa daqui combinou mais vou deixar essa na roupa de banho vamos tirar aqui vou tirar aqui também vamos colocar uma bermuda ah tem esse short né acho que eu nunca usei o amarelo mesmo vou deixar esse amarelo tá aí aqui na roupa de banho vamos tirar todos roupa de banho não clima quente né tirar todos os acessórios da olha eu gostei dessa camisa acho que eu vou deixar tá ah não tirei o brinco era só pra tirar mesmo o colar porque esse colar aqui não combinou né cabeirinha acho que não combinou muito não com essa roupa tá vou deixar essa camisa porque ele ficou incrível com ela gente meu Deus deixa eu ver tem azul cinza tem a verde preta marrom marrom mais claro azul bege e branca não sei o verde ficou bonito nele né acho que pode ser verde mesmo mas o short ele tem que ser preto né pra combinar preto ou cinza pode ser preto acho que esse aqui combina mais né é tá vou colocar essa pulseira isso e no pé vai ser um chinelo né deixa eu ver cadê cadê esse aqui mesmo gosto do mais básico porque os outros são muito sei lá a correia é muito grossa acho estranho e agora vamos pra última roupa que é a roupa de frio eu deixei ele com essa toca mas eu não sei se eu vou manter tá talvez eu tire talvez eu deixe vamos ver como é que vai ser e vamos ó essa daqui eu já gostei nele ele é muito fácil pra você achar roupa tem sim que você coloca roupa e já combina totalmente o caso dele é esse ó todas as cores estão combinando com ele mas não vou deixar a primeira que eu encontrei né se eu for deixar talvez eu deixe dessa cor vamos olhar as outras temos mais olha essa daqui ficou bem bonita nele também tô gostando bastante de tom marrom e bege pra usar verdinho nesse tom também eu acho que fica legal gostei muito dessa blusa hein ele ficou seduzente essa aqui também eu gosto muito parece que ela esquenta e eu amo essa cor aí tem outras cores mas eu acho que talvez eu deixaria nessa cor talvez eu deixo essa vamos ver talvez eu coloque boné também tô falando muito talvez né vamos ver aqui eu vou tirar a opção de clima frio apesar de ser um problema né mas pelo menos a parte de cima é de clima frio que ele tá usando porque como eu falei gente eu não vou jogar com eles né então quando tá frio eles colocam a roupa e se não for do próprio jogo eles acabam morrendo de frio né então eu tenho que escolher as roupas que o jogo determina que é de frio aí eu fico mais tranquila entendeu olha eu acho que eu vou colocar essa calça como a blusa como eu falei já é de clima frio acho que não tem tanto problema e ele vai tá com essa com esse moletom que eu achei muito lindo inclusive mas eu acho que eu vou deixar preto mesmo e vamos pro sapato que eu acho eu vou colocar um tênis de cano alto tem esse tênis aqui também né mas eu não sei não sei se combinou muito qual sapato pode ser tem esse aqui esse aqui não acho que eu vou colocar aquele tênis mesmo porque eu nunca usei vai ser a primeira vez esse aqui e na cabeça eu não sei se eu deixo toca deixa eu tirar a toca pra ver como é que fica eu sei bastante dessa roupa dele hein ele ficou ele fica lindo sem toca fica lindo de toca aí é difícil né gente é difícil aí tem toca preta cinza essa aqui né e eu posso também colocar boné novamente tem o boné com a aba pra trás e tem aquele que eu tinha colocado né que é o único mais básico que eu tenho mais básico eu não queria que tivesse escrito nada tá mas só o mais básico que eu tenho é escrito e tenho esse também que tem a inicial de uma marca também então assim eu queria que não tivesse nada mas eu vou deixar o preto eu acho ou deixo sem nada é eu vou deixar sem nada aqui tá gente a minha roupa favorita eu não sei porque eu gostei de todas vamos olhar tudo aqui casual casual talvez seja a minha favorita não sei eu gostei de todas as roupas formal essa daqui também tá incrível atlético também tá incrível pijama tá incrível festa também tá incrível roupa de banho também clima quente gente clima quente eu acho que minha segunda favorita não clima frio é minha segunda favorita clima quente é a terceira e a casual é minha favorita número um tá favoritona mesmo deixa aqui nos comentários que vocês acharam de todas as roupas e falem também qual foi a sua favorita agora vamos transformar ele como ET tá vou tirar o cabelo vou tirar também a sobrancelha deixar ele sem sobrancelha assim eu acho que eu vou dar uma mexida na boca dele tá porque ele é bem bocudo ali na no caso no no disfarce eu acho que mexer na boca assim fica legal o nariz também eu queria descer mais essa parte parece que o nariz tá reganhado né e eu vou subir um pouco também aí pra subir eu preciso tá aqui dá uma puxada na ponta é porque realmente parece que ele tá sugando muito ar com o nariz assim não sei vocês entenderam o que eu quis dizer não é pra mexer na boca né é pra mexer no nariz que eu queria abaixar um pouco mais aqui vou deixar assim mesmo tá vamos colocar a mesma skin que ele tá aqui na no disfarce eu ia falar casual eu sempre tô esquecendo que é só um disfarce dele de humano né então vamos colocar ai eu espero que apareça né eu acho que não vai ter a mesma skin aqui não vai ter então a gente utiliza outra skin né já que tá aparecendo vou colocar outra só pra ficar bem gatinho em todas as formas né deixa eu ver essa essa aqui bem legal né só que o roxo dele fica muito escuro essa aqui também é bem legal acho que eu vou deixar essa skin nele dá uma escurecida mas nem tanto né ó nossa gostei até deu uma ajeitada no nariz me fez aceitar esse nariz agora vamos pros olhos na mãe dele eu coloquei um olho aqui só que eu tô no clima quente né eu tenho que mudar no casual também eu coloquei esse olho nela até que tá aparecendo aqui acho que fica legal se colocar aqui nele também né ou todo preto vamos ver todo preto com assim com vermelho eu vou deixar esse mesmo tá que eu achei legal e agora na roupa eu vou deixar a primeira que eu gosto mais só que preta aí tem cinza e verde só que a preta eu acho mais legal não precisa de sapato né e eu vou fazer a mesma coisa aqui no casual pra ele já ficar com essa mesma roupa então ele tá com essa já colocar preta trocar o cabelo a skin já tá né e colocar também mudar o cabelo ele tá sem cabelo o que eu tô falando tá muito brisada gente que isso vou colocar esse olho pronto ele está pronto gente ele é muito lindo tanto aqui como ET essa skin deu uma ajudada demais ele ficou lindo e nem vamos dizer no disfarce né olha grande disfarce que ele tem deixa aqui nos comentários que vocês acharam dele e até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau tchau